A sustentação oral no julgamento de agravos internos e de agravos regimentais, tanto nas sessões presenciais como nas virtuais, ganharam nova redação no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. As mudanças aprovadas pelos ministros constam na emenda regimental 41 de 2022. Pela nova redação, as partes terão 15 minutos cada para a sustentação oral nos julgamentos de agravo interno. O prazo nas ações penais originárias continua sendo de uma hora. Também foram mantidas as exceções referentes à sustentação oral previstas no artigo 159 do Regimento Interno do STJ. Nos processos penais, em geral, o prazo para a sustentação oral em julgamento de agravo regimental é de cinco minutos. Nas sessões virtuais, as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciar o julgamento virtual, seguindo as demais regras do regimento. Ainda sobre as sustentações em ambiente virtual, foi estabelecido que, transcorrido o prazo previsto no artigo 184D do Regimento Interno, será franqueado o acesso às sustentações orais e aos memoriais, com exceção dos processos sigilosos, aos quais somente as partes e o Ministério Público terão acesso. Além disso, os processos incluídos na sessão virtual podem ser retirados e encaminhados para a sessão presencial, caso ocorra a manifestação de algum ministro da Corte. As novas regras foram adotadas para que o STJ possa se adequar à lei que atualizou em junho deste ano o Estatuto da Advocacia. Legenda Adriana Zanotto